Obrigado pela solidariedade, e teatro é uma equipe, né? Eu quero parabenizar a execução da luz, do chapinha, do som Leandro, para a proteção de imagens e boas do meu amigo Armando Milen. Tem um restaurante que nos apoia, o Sanzami, aqui em cima, levando o ingresso, vocês estão 10% de desconto, Gostamos muito, mas muito! Se o senhor me escute, eu gostei, foi muito que eu participei de toda a vida do Stefan Zweig. Ela declavou para ele quando ela era pequena. Que bom! Fala mais aí, Dio. Conta mais! Bem, a vida do Stefan Zweig foi muito difícil de coitado, porque ele veio da Áustria, ele era um deportado, o Brasil acolheu ele com muito carinho, mas o Getúlio Vargas não gostou da ideia. Ele era a favor da Alemanha. Infelizmente. É isso, foi bastante emocionante. E ela é uma atriz lindíssima. Excelente! Ela é excelente! Eu bati muita palma pra ela. Tô com a minha mão doendo de tanto bater palma. E vocês, gostaram? Adoramos também. Muito importante pra nós. Pra nós judias, então, somos uma coisa muito importante. Foi uma época maravilhosa da nossa vida. Muito obrigada, gostei muito. Ela é uma ótima atriz. Foi um espetáculo outro dia, no Vitor Greenberg. Eu não poderia deixar de cumprimentar pela belíssima atuação a minha colega, Ana Colônia. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês aqui hoje. Muito obrigada, Carlos Dereza, por fazer tudo isso aqui, se possível, por ter me escolhido. Muito obrigada. Eu preciso também agradecer a Bianca Rabinovich, da responsável pelo projeto Mifalor, que eu sei que ela trouxe bastante gente hoje. Também quero agradecer a Bitson, a Renata Kutvac, ao Zé Nigri, que também me ajudou a ter uma boa plateia. E cada um de vocês que veio, muito, muito obrigada. E eu quero só explicar um pouquinho, rapidamente, como vocês sabem, essas três últimas sessões do nosso espetáculo... Maravilhoso, maravilhoso, quinta vez, viria a sexta, sétima, décima. Só agradecer, agradecer a todas as bênçãos, agradecer a esse espetáculo maravilhoso, a esse talento que é Carlos Dereza, a esse talento que é a Rana, a todas essas pessoas que prestigiam, lotam essa casa com a sua solidariedade ao nosso país num momento tão difícil. E o quanto, cada vez que a gente assiste esse espetáculo, eu volto a repetir, o quanto ele nos parece tão atual, tão atual, tão atual. Muito obrigado, muito obrigado. Que Deus os abençoe infinitamente. Muito obrigada. 100% da renda de... Ah, peraí, deixa eu agradecer a Rolândia. Gente, Rolândia é sobrevivente. Tá? Vou colocar o que veio aqui. Nessas três últimas sessões, 100% do valor que a gente arrecadado dos ingressos vai todo pro sul. Eu quero só falar um pouquinho sobre isso. É muito bom vocês doarem pra... Eu sou gaúcha, vocês devem saber, eu sou de Porto Alegre, e é muito bom, hein? Obrigada pela presença de vocês. A minha mãe é o último dia e fala. Eu queria que vocês, independentes de criança, emitissem preces, pensamentos positivos, porque o que está ocorrendo no Rio Grande do Sul não é apenas modificações climáticas. Podem acreditar. Muito obrigado. eu adorei. Ela é uma atriz muito boa, ela revela o sentimento e traz da gente o nosso íntimo e vivenciar a época e as consequências do nazismo e do sofrimento do povo judeu. muito obrigado pela solidariedade. E o teatro é uma equipe, né? eu quero parabenizar a execução da luz, o chapinha, do som, o Leandro, para a proteção de imagens e forças do meu amigo Armando Milen. Tem um restaurante que nos apoia, o Sanzamir, aqui em cima, levando o ingresso e vocês terão 10% de desconto a dona Bernadette, também do Fratélico, e um homem chamado Vitor Greenberg. Eu nunca vi isso já na minha minha longa carreira. De repente, ele começou a distribuir luminosos por todo o Rio de Janeiro, o Niterói, sem ver o espetáculo. Sem ver o espetáculo. Ele foi ver o espetáculo outro dia no Vitor Greenberg. e não poderá deixar de cumprimentar pela belíssima atuação a minha colega Rana Colote. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês aqui hoje. Super importante. Gostei das peças? e as carregas com o Edito. Adorei o nosso desempenho da Rana, é maravilhoso. Além de que o assunto é muito interessante. Eu realmente... De uma maneira original. Muito, muito bom mesmo. Só tem que recomendar. É verdade. Eu acho que se eu antes, que está acabando agora, me dá vontade de fazer a maior propaganda para que todos vejam. Porque é muito bem feita, muito inteligente, muito linda e muito importante nos dias de hoje, principalmente. Não é? Obrigado, querida. E a senhora? Gostou? Adorei. Adorei. Eu já conheci a história, mas é comovente essa visão que não foi um suicídio, toca muito a gente. Porque ele era muito importante na intelectualidade mundial. Muito escritura. E ela, como a iminência parda por trás desse homem, assim, foi uma visão incrível, maravilhosa, cheia de sentimento. inteligente e cheia de sentimento. Toca a gente todas as formas. Obrigado, querida. E aí, querido, você viu a peça aí? Gostou? Adorei a peça, sensacional. Todo mundo de parabéns. Atuações impecáveis, toda a equipe. Eu fiquei muito feliz. Eu queria, há muito tempo, ver a peça. Tive a oportunidade de ver o Rio ontem. Imperdível. Obrigado. Muito obrigada, Carlos Dereza, por fazer tudo isso aqui que é possível. Estar me escolhido. Muito obrigada. Eu preciso também agradecer a Bianca Rabinovitch, responsável pelo projeto Misfalor, que eu sei que ela trouxe bastante gente hoje. Também quero agradecer a Bitson, a Renata Kutvak, ao Zanigri, que também me ajudou a ter uma boa papé. E cada um de vocês que veio, muito, muito obrigada. E eu quero só explicar um pouquinho, rapidamente, como vocês sabem, essas três últimas sessões do nosso espetáculo, 100% da renda de... Ah, peraí, deixa eu agradecer a Rolande. Jundi, Rolande e Sobrevivente. a Rolande e Sobrevivente. A Rolande e Sobrevivente. Vocês devem saber, eu sou de Porto Alegre. E é muito... Oi! Obrigada pela presença de vocês. a Rolande e Sobrevivente. A Rolande e Sobrevivente. Muito boa a peça, maravilhosa, os atores são maravilhosos, e a peça passa uma emoção incrível, muito bom. Muito boa a peça, trabalho magnífico, e a ideia fantástica, tudo está sendo exposto ali, muito bom. É realmente um prazer estar aqui, uma honra muito grande. Já estava para vir há alguns dias já, e com essa sinalização corri, e só posso dizer uma coisa, valeu a pena. Valeu a pena. Obrigado, obrigado. 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 Obrigado.